Fala aí pessoal, vamos começar então a nossa segunda aula de programação em C Se você está começando a assistir nesse vídeo, tenha certeza que você assistiu o primeiro vídeo da série de programação em C Senão isso aqui não vai fazer muito sentido se você não tiver experiência com programação Tá certo, primeiro programa aqui, vocês vão ver que eu estou com a janela aberta aqui do meu compilador E vamos começar então, a primeira coisa que é necessário fazer quando está se programando em C É incluir as bibliotecas de dados no seu programa O que a biblioteca de dados vai fazer? Basicamente é a biblioteca que informa ao compilador quais funções vão ser liberadas para fazer aquele programa Se eu não fizer a inclusão dessa biblioteca que contém as funções que meu programa vai utilizar Não adianta eu escrever qualquer código aqui, porque o compilador não vai saber o que aqueles códigos fazem Você precisa informar ao compilador o que aquele código faz, como aquela função funciona E para fazer isso, é muito simples, a gente vai colocar o sinal de jogo da velha Escrever include Vai colocar o sinal de menor Agora por enquanto, só escreve aqui comigo, eu vou explicar o que exatamente a gente fez aqui Nessa linha aqui A gente colocou, incluiu, fez a inclusão da biblioteca chamada stdio.h Do inglês vem standard, std, standard, input, output Então basicamente essa é a que a biblioteca a gente importou aqui Quer dizer que se eu quisesse escrever aqui o nome de uma outra biblioteca O código ia ficar desse jeito Então basicamente o que muda é só o que está entre o sinal de menor e o sinal de maior Isso aqui é a forma vazia do comando include para incluir uma biblioteca O que você colocar entre o sinal de menor e maior é o nome da biblioteca Que nesse caso vai ser include, standard, input, output Beleza, quer dizer que a gente já fez a inclusão da biblioteca A gente pode começar agora a escrever o código Agora tem mais uma coisa importante para saber Na programação em si, a gente tem uma coisa que se chama função principal A função principal nada mais é que uma função que informa ao compilador Onde que ele tem que começar a executar os dados Porque aqui a gente fez a inclusão Mas eu poderia escrever um monte de linha aqui Vamos supor que isso aqui fosse um monte de comando Como que o compilador ia saber Ah tá, essa linha aqui eu devo executar a primeira dessa Ou essa aqui na verdade é a primeira Ou essa é a primeira Para fazer isso a gente usa as funções E a gente vai ter uma função que todo o programa vai ter chamada principal Para criar a função principal Muito simples normalmente Você vai escrever Por mais que não faça sentido agora Vai acompanhando Porque vai começar a fazer mais sentido A medida que a gente for progredindo nos vídeos É isso aqui Qual que é o formato da função principal? Você escreve int Coloca um espaço main Que de inglês vem principal Que é main Abre e fecha parênteses Abre um colchete E fecha um colchete Está feito Isso aqui é a função principal O compilador vai entender que Qualquer código que você escrever entre o sinal de colchetes E o fechar colchetes É o que está dentro da função principal Quer dizer que se eu escrevesse alguma coisa aqui Está fora da função principal Se eu escrever agora Aqui Isso está dentro da função principal Muito simples A gente vai praticar isso aqui bastante Nos vídeos que a gente vai fazer Você vai ver que isso aqui vai estar em todos os nossos programas A gente vai incluir uma biblioteca E vai criar uma função principal Sempre Está certo Vamos fazer então esse programa Realmente executar alguma coisa que a gente vai pedir O primeiro comando que a gente vai aprender Chama printf Abre Abre parênteses Coloca duas aspas Abre e fecha aspas Fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula Isso aqui Novamente é o comando na forma cru A gente não Só escreveu A função em si O comando em si Mas não informou mais nada Esse comando aqui Nada mais é Que vamos supor Que a gente salva esse programa de jeito que está aqui agora Salva não Vamos colocar uma mensagem aqui Eu vou escrever entre aspas Eu vou escrever Meu primeiro programa Se a gente Teoricamente Se a gente fechasse esse programa E executasse O que ia acontecer Ia aqui na tela do usuário Ia aparecer essa mensagem Meu primeiro programa Essa é a função do comando printf O printf nada mais faz Que ele Mostra na tela do usuário Uma certa mensagem Que você vai especificar Então vamos testar isso então Só para Reenforçar isso aqui Isso quer dizer que se eu tivesse escrito aqui Não, vamos colocar uma coisa mais decente Casa O que que ia acontecer? Na tela do usuário ia aparecer a mensagem casa Mas eu vou manter essa primeira mensagem Meu primeiro programa Faz mais sentido Meu primeiro programa Ponto Vou adicionar uma outra coisa aqui Eu vou adicionar essa Barra Barra ao contrário N Não vou explicar o que ela faz nesse programa Mas No terceiro vídeo Eu já vou incluir isso aqui Por enquanto Coloca ela aí Só para fazer o programa funcionar direitinho E no próximo vídeo Eu explico o que isso aí faz Tem um último detalhe Que a gente tem que fazer Depois que a gente escrever Todos os nossos códigos Você vai escrever Return Zero Isso aqui está ligado Por causa do tipo de função Que a função main é Se eu explicar Agora vai fazer mais confusão Do que ajudar Mas lá pela aula 10, 11 Eu vou poder entrar em mais detalhes O que que Cada parte da função principal é E por que que a gente tem que escrever Se retornar Em inglês Se retornar Return Zero Por enquanto Só Imagina que isso aqui é o cabeçalho A gente vai ter em todo o programa E o código que a gente escreveu Foi printf Meu primeiro programa Tá certo Vamos rodar esse programa então Para fazer isso Eu vou pegar aqui o meu DOS Aquele velho DOS Só confirmar isso aqui Eu vou compilar Novamente Se você Se isso aqui não está fazendo sentido Assista o primeiro vídeo Que vai explicar Senão vai ficar meio perdido Tá certo Vamos pegar isso aqui Isso aqui a gente rodou O primeiro programa Então Se você não assistiu o primeiro vídeo Eu vou só dar uma Uma prévia aqui Basicamente Nessa linha aqui Do DOS A gente Compilou o programa Na segunda a gente criou O O arquivo executável dele Ponto alt Desculpa Na segunda A gente na verdade Executou o programa Aqui a gente criou O arquivo executável Compilou ele E aqui a gente executou Agora olha o que apareceu aqui Meu primeiro programa É basicamente isso que o programa fez Vamos supor então Que eu escrevesse aqui Escrevesse Brasil E aí eu venho aqui no No meu Doz novamente Compilo E executo Brasil Tá certo Esse vídeo já ficou meio que longo Já Mas esse é o nosso primeiro programa Brinca um pouquinho Com esse código aqui Coloca um printf Depois coloca um outro printf Embaixo Coloca um Um Dois Três Mensagens diferentes Roda E tem certeza Que você entendeu O que aconteceu Aí eu te vejo No terceiro vídeo Tchau